Olá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dicas do seu Comercial. O meu nome é Simão Mosteira e hoje venho-vos falar de um dos nossos best-seller, o verniz gel UV da Mossy. Parece que está habituado a utilizar um outro verniz porque não experimento o verniz Mossy. Sim, tem muitas vantagens. Este é um verniz com uma levada durabilidade que dura entre 4 a 5 semanas. O seu preço é de uma embalagem de 15 ml, onde existem promoções que fazem com que o produto fique mais económico do que a maioria das marcas que apresentam em tamanhos de 10 ml ou menos. Apesar de ser um produto para embalazar as unhas e não a pele, existe a necessidade de procurar a qualidade e se o produto é certificado para assim dar segurança ao seu cliente, daí sendo que o preço não é o mais importante, com muita expensão, que constam a ser profissionais. Por esta razão, temos o prazer de informar que o nosso verniz gel UV da Mossy é notificado e registrado na Infarmed, o que lhe oferece segurança, ou seja, está livre de ingredientes ou porcentagens de ingredientes que podem ser prejudiciais à saúde. A cor da tampa identifica a cor real do verniz, o que é ótimo para quem tem os vernizes arrumados em gavetas e torna-se mais rápido a escolher a cor. Temos disponíveis várias paletas de cores com as cores reais, facilitando a profissional a escolher as cores do seu gosto para assim minimizar o erro numa emcomenda. Neste momento, temos mais de 120 cores disponíveis e entendemos em colocar mais no mercado. Além destas cores, temos uma base coat média e uma base coat fina. Estas bases são líquidas e são parecidas com primer. Temos também 4 top coats. O top coat Excel, matte sem brilho, o top coat Excel Shiny com brilho, o top coat matte e o top coat fino, para mais escolha no acabamento da unha. Com tantas batagens, a experimenta algo que lhe traga durabilidade, rentabilidade e clientes felizes. A Mozi está aqui por si e para si. A Mozi está aqui por si. Obrigado.